O que é o meu filho? Chegar mais ali no cantinho, eu consegui arranjar, foi isso aqui. Será que dá? É pouco. Ué, mas você nem abriu ainda, você não quer contar? É, como eu disse, é pouco. Mas quem sabe eu consigo comprar alguma coisa na loja de penhores. Lá é mais barato. O importante é você ficar noivo, né? E eu quero que você seja muito feliz. Eu fico muito grato. Eu nunca vou esquecer a ajuda do senhor. Com licença. Heitor. O que foi? Eu não me diz assim. E então, professor. Vai só para fora. A senhora? Oi. Você não vai sair de mim. A senhora. O meu é? O que é que você está fazendo aqui? Eu sou a Berenice, amiga da Joana. Eu vim botar ordem na casa, mas parece que não botou ordem nenhuma. É que tudo estava de perna para o ar depois da tentativa de assalto. E vocês têm notícias da Joana? Antes de vir para cá, passamos no hospital, ela não acordou ainda, mas também não piorou. Ah, eu fico muito contente. E vocês, o que vieram fazer aqui? Estamos com a chave da casa. Nós viemos... Não interessa o que viemos fazer. Não, não. Me faça um favor, nos dê licença. Não é, por favor. Hoje tem nada de ver essa mulher aqui. É. E ontem, na hora do assalto, não tinha tanta coisa espalhada pelo chão. Será que ela estava procurando alguma coisa? Petrúquio, será que ela achou? Não sei, Catarina. Vamos procurar. Que hoje eu não saio dessa casa aqui, enquanto a gente vasculhar, é ela toda. Vamos. Ela reagiu bem durante a noite. Agora nós podemos ter esperanças de que ela vá... Olhe, veja, doutor Batista. Veja. Oh, minha periquita. Você acordou. Como está se sentindo? É melhor não falar com ela. O importante é que ela acordou. Você vai ficar boa. Eu sei. Parece que o papai guardava muitos papéis aqui dentro. É, as coisas que ele achava que aqui ninguém iria procurar. Não é mesmo, Catarina? Ah, riegua. Ah, riegua, Catarina. Catarina, veja. Veja. Estive lá, Petrúquio. É igual ao que tinha minhas apólices. Achamos a minha herança, Petrúquio. Petrúquio, achamos. Petrúquio, estamos ricos. Ah, 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 ah.